Música 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 Neto Baiano, perna esquerda, GOOOOOOOL!!! Música Os rostinhos alegres sumiram. Aquele grito de campeão, sonho de todos eles, ficou engasgado. Ficou engasgado, ficou engasgado. Música Foi para a grande área, tocou de lado, voltou, tornei para o meio, chute para o balão esquerdo! GOOOOOOOL!!! Vem Lainha, vem levantar dentro, segundo par, o toque do Sousa, tira para Ricantinho! Música Pro gol do esporte! Gol do esporte, Neto Baiano! Meu Deus do céu! Gol do esporte, Neto Baiano e fica frescão! Autorizou o árbitro, Neto Baiano para fora! E terminou o jogo, Neto Baiano! Gol do esporte, 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 Neto Baiano! GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOODKeES! Kitto一直都沒有 Tô muito mais que eu venho, 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 Tô muito mais que eu ven O campo tem vitória assegurada, campeão da popularidade, tua torcida hoje é toda cidade, é um grande público a quem estimular, é o Bolsão, o Ceará vai ganhar, és o time das grandes campanhas, sempre aqui ou lá fora tu ganhas, com teus traques em campo a brilhar. O Ceará, tua glória é lutar. O Ceará, tua glória é lutar. O campo tem vitória assegurada, campeão da popularidade, tua torcida hoje é toda cidade, é um grande público a quem estimular, é o Bolsão, o Ceará vai ganhar, és o time das grandes campanhas, sempre aqui ou lá fora tu ganhas, com teus traques em campo a brilhar. O Ceará, tua glória é lutar. 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 E a cachaça na mão. É gol do Ceará, Ricardo. E com a contribuição, tanto do Jean. O Ceará, tua glória é lutar. 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 Me espera, vai começar a festa Eu sou Ciéria Eu sou Ciéria Eu sou Ciéria Ovozão me deixa doida Ovozão tá seco doida Eu sou Ciéria Eu sou Ciéria Eu sou Ciéria Eu sou Ciéria Ovozão no meu coração É campeão, é campeão! Que arrepiagem! Levanta os braços! Vozão, vozão, vozão! É campeão da Copa do Nordeste 2015! Pela primeira vez na história! Ovozão conquista o Nordeste! A Copa do Nordeste é preta e branca! A Copa do Nordeste é alvimeira! Saiba! Saiba! A Copa do Nordeste! Saiba!